Os produtos da Eudora tá fazendo seu cabelo cair Ih, ela acreditou Gente, hoje eu tô fazendo esse vídeo porque vocês mandam muito na minha rede vizinha que é a Isa Salustiano Perguntando se é verdade mesmo que a Eudora tá fazendo o cabelo cair Por quê? Porque nas redes sociais andou circulando essa informação Então, com os meus estudos e mais pesquisas Eu fui atrás do porquê que as pessoas tão falando disso E se existe a possibilidade de Eudora fazer o cabelo cair Então vem descobrir comigo Quer dizer, vem aprender comigo Bom, além de dar você a cuidar do seu cabelo curtinho Eu também faço resenhas, desmito informações Que nem são informações, são mentiras E muito mais aqui nesse canal Eu ajudo você de qualquer forma Primeiro a gente sai de um ponto de que Nenhum produto que tenha certificado estudos em cima Vai fazer o seu cabelo cair Olha só que interessante Formulado e pensado, né, próprio pra cabelo ali Ele foi muito bem estudado O grupo Boticário é um grupo totalmente comprometido com a tecnologia E fazer com que você utilize os produtos de melhor maneira, né E tenha melhor resultado Aliás, esse vídeo aqui não é uma publicidade Eu estou só desmentindo informações Por que que um shampoo da Eudora não vai fazer o seu cabelo Ah, Isabelle, mas eu comecei a usar E é igual todo mundo tá falando mesmo Meu cabelo começou a cair Efeito placebo Igual quando usa tônico e acha que o cabelo tá crescendo muito Quando na verdade você só tá cuidando do seu cabelo mais Tá lavando ele mais Então ele tá desenvolvendo da forma que ele deveria desenvolver Se você não ficasse sem lavar ele Então assim, as pessoas acabam colocando na cabeça o efeito placebo, né Porque fulano falou que tá caindo Então começou a cair super meu cabelo Não é bem assim Igual trouxeram aquele assunto do shampoo Deus serve fazer cair cabelo Não acontece, gente Produtos que são estudados e colocados ali Produtos que são de marcas confiáveis Não vai fazer cair o seu cabelo Então o que que eu recomendo pra você Já que o seu cabelo começou a cair Com um tipo de shampoo específico Que colocaram na rede social Vai fazer um exame de sangue Tá, vai fazer um exame ali, um hemograma Pra ver o que que tá acontecendo Pede exames também de vitamina Geralmente queda capilar Não todos os casos Porque existem diversos motivos pra queda capilar Hormonal, falta de vitamina, né Estresse, ansiedade Então você tem que descobrir uma causa Queda é sintoma Não me venha com a história de shampoo Tá fazendo cair o seu cabelo Você tá, às vezes a pessoa Tá negligenciando ela mesma, né E tá colocando um cupim ali no shampoo Então assim, pessoal Não vai fazer seu cabelo Ah, mas eu posso aceitar o produto E fez cair meu cabelo Tá, qual produto? É de uma marca confiável? Tem informações no rótulo do produto? Você pesquisou sobre ele Se é de uma marca que faz estudos Embasados nisso? Né, a gente tem que saber A gente tem que entender O que tá colocando na nossa cabeça também Esse vídeo é um pouquinho De puxão de orelha Porque o problema das pessoas É passar a desinformação na internet Pra poder viralizar Né O mal do século é esse Viralizar a todo custo Tá contando a maior mentira E tá viralizando Isso é errado Porque muitas pessoas Acreditam nisso, né Não defendendo a marca Não falando só de Odoro Do grupo Boticário Mas de outras Milhões de informações Que as pessoas espalham ali Tá, então a gente tem que Tomar muito cuidado Um exemplo disso É falar que Um exemplo Totalmente desconexo Mais um exemplo Pra vocês poderem entender Assim Assim Sabe a fama do Cleansing Oil Cleansing Oil É aquele removidor de maquiagem Que você É tipo um óleo Você passa ele E depois você passa o que? Sabonete Você faz a dupla limpeza As pessoas falam Que aquilo lá Tira cravinho Só que Pode tirar cravinho? Pode ser que tire Pode funcionar pra algumas pessoas? Pode funcionar pra algumas pessoas Mas pras outras não Eu fui Uma pessoa que caiu nisso De ah, vou usar também Usei E me deu uma crise De acne severa Mais do que eu tinha Eu tive que recorrer Ao Acutam Então assim A gente tem que tomar cuidado Das informações Que a gente absorve na internet É complicado É complicado Então amiga Não é um produto Que vai fazer o seu cabelo cair Sendo em específico O shampoo Eles citam muito o shampoo Não é um shampoo Que vai fazer o seu cabelo cair Quando o shampoo Não é bom pra você O que ele vai fazer? Ou ele vai deixar o seu cabelo Pesado, oleoso Porque você usou um shampoo Mais hidratante Pro cabelo oleoso Ou é um shampoo Que vai ressecar o seu cabelo Que acontece comigo Às vezes eu nem indico Shampoo pra vocês Que vocês falam Ih, eu testo tal produto Aí eu testo e não indico Porque às vezes Ressecou demais O meu tipo de cabelo Deixou minhas pontas Minhas pontas Mais espigadas Mas nada a ver com queda Queda de dentro pra fora Tá? Tá bom? Ou queda Algum tipo de patologia Que a pessoa tem Algum tipo de desordem hormonal Mas não vai ser um shampoo Que vai fazer o seu cabelo cair Olha só que interessante A gente descobrir isso Desmentir informações Na internet Outra coisa muito importante Também O que pode ocasionar A queda do seu cabelo Vindo de fora É quando os poros Estão entupidos O suficiente Pra enfraquecer O bubo capilar O que é bubo capilar? Isabelle Sabe quando o cabelo cai Tem aquela partezinha branca? Aquilo é o bubo capilar Então às vezes As pessoas não lavam O cabelo direito Fica ali 15 dias Sem lavar o cabelo Aquela partinha ali Aquela partinha É dentro de um poro Que tem, né? De um folículo Então quando você entope aquilo lá Acaba enfraquecendo E se desprende o cabelo Aí é excesso de sujeira Tem que lavar o cabelo Isa, mas meu cabelo é cacheado Você tem que lavar o cabelo cacheado? Não todos os dias Porque o cabelo cacheado Ele tem de ser mais seco E precisa da oleosidade natural Então assim Duas vezes na semana Já tá super interessante Um cabelo cacheado, por exemplo Mas tem que higienizar Então amiga Tira essa informação Da sua cabecinha ali De que faz cair o cabelo Continue usando Se você gosta, né? Um produto E comece a perceber Qual o seu hábito Sua rotina Que tá fazendo com que O seu cabelo caia Não tá comendo uma fruta Não tá comendo um vegetal E tá falando que o cabelo tá caindo Não tá bebendo uma água Tá? Então assim Temos que tomar cuidado Com informações de internet A gente tem que ser bem detalhista Em relação a isso Eu acho que quando a pessoa Vem procurar no YouTube Ela vem Ela usa o YouTube como uma busca, né? Uma fonte como se fosse o Google Mas de um vídeo mais explicativos E mais densos Porque aqui o YouTube Aqui é uma rede de pesquisa Então não Não vai fazer o seu cabelo cair Tá? Tanto que não há comprovação nenhuma Em cima disso Assim como Por exemplo Não há comprovação nenhuma Também que creatina Faz o seu cabelo cair Não existe nenhum artigo científico Que comprove Quando existir Eu venho trazer pra vocês Mas Não Então pode usar aí Normalmente do jeitinho Que você gosta Tá? Não tem problema nenhum Inclusive Encontre um que faz melhor Pro seu tipo de cabelo Ou seja Qualquer marca for Nossa Isso é mais ouça E tal marca Tá fazendo cair muito Meu cabelo Como você tá lavando Esse cabelo Você tá esfregando Com força Ali É um produto Que faz pouca espuma Então por fazer Pouca espuma Tem um shampoo Que faz pouca espuma Então por fazer Pouca espuma Você não tá esfregando Com força O seu couro cabeludo Achando que precisa Então a gente tem Que tomar atenção Nesses pontos Bem específicos E é isso gente O vídeo é esse O vídeo é esse Desmentindo informações E se você tem informação Que você acha Que é meio duvidosa Comenta aqui embaixo Eu quero muito saber Desmentir pra você Ou confirmar A gente nunca sabe Qual informação é válida Então é isso Não se esquece De se inscrever No canal Porque tamo tentando Crescer E você me ajuda Muito A tentar ali Escalar Um dia de cada vez Tá É isso Se inscreve Curte também E não se esquece De me seguir Nas redes sociais Na descrição Aqui embaixo Eu deixo todos Os links Pra vocês Tá É isso Um beijo Até o próximo Tchau Tchau